Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 27 de maio de 2021, na descrição o link pra esta matéria. Gente, desse jeito fica difícil o andamento da CPI, né, porque é meio complicado, a CPI é uma coisa, o Ministério da... Eu fico querendo entender, por que o Ministério da Saúde contradiz tanto a CPI, gente? Ó, escuta essa. O Ministério da Saúde libera um bilhão de reais para custeio de que? De que? De leitos, de UTIs em todo o Brasil. Mas peraí, eu não consigo entender, a CPI não tá dizendo que o governo não tá fazendo nada? E volta e meta em uma dessa aqui? Bom, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, domingo que vem, às 21h, nossa live política. E hoje é a noite, no canal do Fagundes, gente, corre lá, tá na descrição do vídeo, último link. Nosso encontro no canal do Fagundes, nosso canal de apoio, hein? O Ministério da Saúde, na última terça-feira, 25, liberou para os fundos de saúde de estados e municípios um bilhão de reais. A quantia servirá para o custeio de aproximadamente 22 mil leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, destinados a pacientes com a Covid-19 em todo o Brasil. Dado que o montante é transferido para os fundos dos estados, municípios e distrito federal, os governantes locais serão responsáveis por efetuar o pagamento dos leitos, que podem ser próprios ou de instituições contratadas, como hospitais filantróficos e santas casas. Por exemplo, os valores disponibilizados oriundos de recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde são referentes ao mês de maio. O Ministério da Saúde tem transferido quase um bilhão de reais por mês, por mês, para tratamentos de pacientes com o vírus chinês internados em UTIs. Gente, um bilhão de reais por mês tem sido liberado, mas a CPI diz que Bolsonaro não está fazendo nada. E aí finaliza a matéria, né? Eu acho interessante, gente, é os fatos com a palhaçada, né? Lá na CPI do circo o governo não está fazendo nada, mas, em contrapartida, estados e municípios estão recebendo cerca de um milhão em todo o Brasil. Estão recebendo dinheiro do governo do estado, do governo federal, para manutenção. E outra parte que eu acho interessante aqui, gente, é o seguinte, para que é esse dinheiro mesmo? Para a manutenção dos leitos de UTIs. Aí me vem outra pergunta. Aonde estão os leitos de UTIs dos hospitais de campanha? Cadê eles? Porque se o governo federal está mandando dinheiro para leitos, aonde é que estão os de campanha? Não dá para entender. Vocês conseguem compreender isso, gente? A CPI investiga o Ministério da Saúde que está mandando dinheiro para manutenção dos leitos de UTIs. Leitos esses, que é bom lembrar, né? Que não são dos hospitais de campanha. Antes que alguém diga, não, mas não está mandando para... É manutenção, hein, Ubley? É manutenção dos leitos. É porque já estão... Não. Leitos próprios, ou seja, por exemplo, no meu município aqui, nós temos um pronto-socorro, que a gente chama aqui de maternidade, mas é um hospital, porque a princípio... Mas é um mini-hospital, um pronto-socorro. Lá tem leitos. Leitos próprios, custeados pelo município. Ou de Santa Casas, ou de hospitais filantróficos. Né? Em outras palavras. Não é para leitos de hospitais de campanha, gente. É para manutenção de leitos de hospitais, de estruturas, né, já prontas antes da Covid. Tá? Antes que alguém diga. Então, a minha pergunta é, aonde estão os leitos de campanha, dos hospitais de campanha? Porque o governo federal está mandando dinheiro para custear leitos, mas não são leitos dos hospitais de campanha, que eram responsabilidade dos prefeitos e dos governadores. Então, você está vendo o governo federal arcando duas vezes com uma única ação. Agora, por quê? Porque a primeira ação, os governadores embolsaram o dinheiro. Os prefeitos embolsaram o dinheiro. Então, o governo federal, para não ver a população morrendo, é quem está socorrendo. Enquanto isso, governadores, que deveriam ser eles os responsáveis, e se responsabilizarem por esses atos, não são chamados para a CPI da Covid. Para explicarem por que o governo federal está tendo que mandar dinheiro para fazer algo no qual já deveria ter dinheiro lá. Porque foi enviado o dinheiro. Então, por que o governo tem que, de novo, enviar dinheiro para manutenção de algo que não precisaria estar fazendo essa manutenção? Porque já foi enviado. Essa é a pergunta que a gente quer saber dos senhores senadores que estão na CPI do circo, da palhaçada. Perguntas a governadores e prefeitos. É isso que a gente queria saber. Onde que está o dinheiro? Por que o governo federal está tendo que arcar de novo com isso? Fica a pergunta aí, gente. Eu acho interessante que você não vê ações dos governadores em relação... Tudo que os governadores fazem é com o dinheiro do governo federal, com a parte que eles deixam sobrar, que é para dizer que estão fazendo alguma coisa, e eles dizem que é deles. Porque quando você vai numa inauguração de um hospital ou de qualquer coisa de campanha no seu estado, o governador ou o prefeito não fala que o dinheiro veio do governo federal, não. Eles falam, não, nós buscamos e foram atrás de porcaria nenhuma. Vocês receberam, embolsaram a maioria e, ó, tome no povo. Gente, chave, piques e conta bancária na descrição do vídeo. Ajude o nosso canal. Se você colaborar esta semana, vai na Live Política, 23 de maio, aqui no canal Brasil Notícias, avisa para a gente, que assim que eu ver a notificação aqui, eu coloco seu nome na descrição. E não esquece, gente, nosso encontro marcado no nosso canal de apoio, nosso canal de reserva, canal do Fagundes, está na descrição do vídeo o link aí, o final, o último link. Hoje à noite eu conto com você lá, hein, tem notícia lá. Já tem notícia de ontem, amanhã, hoje tem mais notícia lá. Vamos lá, gente. Fui. Fui.